Pô, não esfora, velho. Isso é louco. Não vou jogar mais com vocês e mais, não. Isso é louco. Vou pegar o outro ali, vou pegar ele, entendi. Fala, galera. Beleza. Champions Game na área e hoje estamos num favelão. Mais conhecido como Casa do Gui. Claro. Já deixe seu like favorito e se inscreve no canal que é nóis. Ih, estão quebrando tudo. Nossa, ficou louco, mano. Eu nem sei onde coloca as câmeras, só tô jogando as câmeras em qualquer buraco. Oi, quem não conhece a fase faz o quê? Oh, mano, olha que da hora isso aqui, ó. Gui, chega aqui, Gui. Tem que ter essa experiência. Cadê, peraí. Fala aqui em cima, aqui, ó. Ó, vem aqui. Tem que cair aqui, ó. Tá, deitou a bicicada de novo. Aí cai ali. Sério, hein? Mano, cadê os caras? Da hora, né? Tá ligado aí. Ah, eu caí, eu caí. Dentro aqui, mano, né? Não, tá. Em cima, embaixo. Blackbird na janela. Tá ligado aí, Gui. Linda, Gui. Cadê o... Relaxa, relaxa, relaxa. Fica relaxo aí. Amorzinho, a janela é esquerda aí, velho. É esquerda. Essa porta é esquerda. Aí é onde tá o Eduardo, amigo. Oi, amorzinho. Ótimo. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Nossa, tem logo um tráfico de drogas. Nossa, tá quicando. As mina aqui do baile Se prepara pra sentar Rebolando desse jeito Vai me fazer delirar Baile de favela, velho. Tô, mano. Amorzinho, tem mais um trânsito Eu tava mirando aí, velho. Que? Não, caralho. Lá eu tava mirando. Lá eu tava abaixo. Aí mesmo, tá aqui. Ô, louco. Olha. É, louco. Olha, mano. Eu senti que tem uma diferença. Na minha vida, vai mudar. Ó, agora essa porra de paz. Aqui, aparece. Ah, que o cara pôr. E andou, mano. De fã, cara. Nenhum, mas foi linda. Birro. Boa. Birro. É, né? Cada um fez a função no bagulho, hein, mano. Pelo menos eu levei o meu, né? Garantiu o pau das crianças. Eu fechei duas paredes. Eu já fiz uma feição pra não. A gente vai de capitão, não? Eu não. Eu não vi. Vamos lá, pra caralho. Aí eu vou. Ah, é. Ah, é outro bug. Meu cara já vem com um polho. Enfeitei todas as armas dele, mano. Ficou bonito. Ó, o Ciel. Tá valendo que pra ir com o Blackbird, ele não dá um sound. Mano, quando ele viu que ninguém ia com o Blackbird, brilhou os olhos dele. Chegou a tremer. Agora ele entra na partida e cai, que daí acaba o sonho dele. O caveirão aqui, velho. O mercado tá aqui, mano. Pô, vocês já viram o Pelé, já? Ó o Pelé, mano. Mano, esse caveirão aqui é igual gente que fica na frente da minha porta aqui, da minha casa, tô dizendo. Encontrei, hein. Cadê? Acho que é o mesmo lugar que nós. Se quiser não... Se quiser ver o Pelé, vem no meu vídeo, velho. Óbvio que tem. É inédito. Ah, eu queria ver o Pelé. Foi cross. Tudo bem? Tem um muçom ainda. Tem um muçom. Mano, ninguém... Olha pra ver a câmera quem morreu. Tô em cima do ventilador, velho. Que muçom, amigo. Pô, não sei nem onde que eu tô, mano. Ó, toma a... É favela, só tirar pra tudo que é lado, você vai parar pra led, mano. É, é, é. Uma led, já falhou. Ó, já quebrei uma aí, ó. Cuidado aí, Seth. Tem uns caras aqui, Seth. Tá mirado, ó. Ó, Gui, tem cara aqui, ó. Tem muitos. Tem muitos aqui, ó. Tem, ó. Ô, Gui. É, tem aqui, caralho. Chega aqui perto, aqui, ó. E vê se tem quantitúcio aqui, andando por aqui. Cadê tu, mano? Pera aí. Aqui, ó. Só cuidado, ele... Parou. Vê se você acha alguém andando aí. Pera aí, ele. É que é raro. Mano, tem um monte de... Eita, velho. É só o bagulho do Cap'n. E aí, o bagulho do Fumult. Ai, caralho. É tudo. Ué, daqui, ó. É o cara lá, o abono. É louco, gente. Os caras matam todo mundo. Eu não vou jogar mais, não. Eu vou ficar só olhando. É a única coisa que eu fiz. Eu não sei se é. Foi a única coisa que eu fiz. Só fiquei olhando. Matou um só, velho. Matou um só que era prazer. Quase caí na cap'n dele ainda, ali. É, isso que eu ia falar. O último que matou quase saiu. Fui eu. Como é, né, cara? Quem nasceu pode ser muito temido. Vamos jogar com a Tia Valkyria do bagulho. Ai, cara. Fala, cara. Irá. É, o que vai, mano? 3x0? Lembra. Nossa, primeira partida na favela. Nossa, se for 3x0, nós merecemos jogar mais uma só pra acabar. Não, merece deixar o like nessa porra aí. É nóis. Tá bem. Não deu nem 15 minutos de vídeo. Ficam passeando, fez 15 minutos. Vocês nem aumentaram o volume da baixa. Chamam a família toda pra dar like. Cada um... A voz baixa de novo. Por quê? Não, se vocês deixarem a voz mó baixa aí, mano. Vai travar. E agora, ó, ele orou? Capu... Ah, pô... Bom, já fiz meu trabalho já. O meu tá do máximo. Eu também. Ah, no Dupy já vai de vocês saírem mó básico. Por quê? Ah, seis lá. Será que eu vou conseguir voltar daqui depois? Ok, eu tô mesmo. Valkyria, joga lá. Valkyria. Cadê tu? Valkyria. 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 Tá parado, tá parado. Nossa, velho. Mano, sou seu fã. É nóis. Ah, não. Chara não, chara não, chara não, chara não. Não, tia. Pô, mexe fora, velho. Cê é louco. Vou jogar mais com vocês e mais, não. Cê é louco. Tem outro ali. Já peguei um aqui. Vou pegar ele. Calma aí que eu tô chegando aqui. Ai. Cê é louco. Matei todo mundo nessa porra. Bum. O que é isso arrombado? Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala. Cadê o baiano? Fala. Cadê o baiano? Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tô esperando ele a 3C. Hasta la vista, baby. Ô, moleque. Não vem com o tio, não. Aqui é o champ, estro. Tá matando todo puto nessa porra. Aí. Tô morrendo. Vai, pronto. Vai, vai. Pegou essa gana. Ai, caralho. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Já deixa o seu like nessa bagaça aí. Seu favorito. Se inscreve no canal. Passa no Luanzinho que é nóis também. Tá todo mundo junto e misturado. Essa porra. Só. Vem. Vem. Vamos ver. Bum. Bum. Valeu, galera. Mil. Diga o like. Inscreva no canal. Que é nóis, caralho. E, Caio. Mil. Merece o like. Tchau.